Tenho ciúmes das verdes ondas do mar Que teimam em querer beijar teu corpo erguido às marés Tenho ciúmes do vento que me atraiçoa Que vem beijar-te na proa e foge pelo convés Tenho ciúmes do ar da lua cheia Que no teu corpo se alanha ver contigo ir bailar Tenho ciúmes das ondas que se levantam E das sereias que cantam Que canto para te encantar Tenho ciúmes do vento que me atraiçoa